Olha o mega paredão das primas Você descuidou, eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor, eu tô só fingindo Amor é falso amor, igual eu choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar maluco, mas agora sei que te fazer amor Amor é falso amor, igual eu choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar maluco, mas agora sei que te fazer amor Taca que pega que pega tu, toda a galera que pedreira ao vivo aí Faredão do ar e alto alegre, de louco caminhão super top de macabal Eu disse é, agora tá com o tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai voltar, você ainda é forte, mas doeu agora Com as minhas malas eu tô caindo fora, você não percebeu, mas esfriou Caiu na rodida, você descuidou, eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor, eu tô só fingindo Amor é falso amor, igual eu choro embora eu não vou Agora vê se aprende a dar maluco, mas agora sei que te fazer amor Amor é falso amor, igual eu choro embora eu não vou Eu disse agora vê se aprende a dar maluco, mas agora sei que te fazer amor Taca que taca que taca que taca É o vivo Rasga e resiste Tem fanga pro amor, vem no desapego, tô solteiro, tô solteiro Tem fanga pro amor, vem no desapego, tô solteiro, eu tô solteiro Forró esquenta É o vivo Essa fecha-feira eu tô bolado, eu discuti com a mulher No dia errado, meu zap zap tá cheio de recado A galera vem chamando hoje, tem barril dobrado É isso aí, eu vou viver, chega dessa onda de sofrer Do que importa se eu tô errado e dá isso e no momento eu tô solteiro Tem fanga pro amor, vem no desapego, tô solteiro, eu tô solteiro Tem fanga pro amor, vem no desapego, tô solteiro, eu tô solteiro Forró esquenta Forró esquenta É o vivo Olha a pegada, olha o swing Eita forró É sexta-feira, eu tô bolado, eu discuti com a mulher No dia errado, meu zap zap tá cheio de recado A galera vem chamando hoje, tem barril dobrado É isso aí, eu vou viver, chega dessa onda de sofrer Do que importa se eu tô errado e dá isso e no momento eu tô solteiro Tem fanga pro amor, vem no desapego, tô solteiro, tô solteiro Tem fanga pro amor, vem no desapego, tô solteiro, tô solteiro Tem fanga pro amor, vem no desapego, tô solteiro, eu tô solteiro Tem fanga pro amor, vem no desapego, tô solteiro, tô solteiro Vai, vai, vai Eu tô solteiro Sucesso, vamos, não forró esquenta É o vivo Vai, vai Oh, 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 aceita aqui o esquenta, eu sigo Forrando esquenta, eu vivo aí Paredo, pingo de gente Mini box, pingo de gente estourado Aí vem de barata, show Vai, eu vou te ver bater na minha porta Não sei o dia nem a hora Só sei que vai acontecer Eu já vejo você Nem em minha frente, você aqui na minha mente Esperando você Olha, vai ver Seu orgulho se transforma pela vida A sua arrogância vira recaída Vai sentir no peito um âmbito que não mata Vai machucar mais do que qualquer ferida E aí onde você vai perceber E que com amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, 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 ai Agora é tarde pra ter recaída Ai, ai, ai Infelizmente vai ter que entender O tempo pra sobrar a música O que eu tô falando Você pode escrever Forrando esquenta, eu vivo aí Paredo do cipó Olha o paredo da divina estourado F-250, taradora Vai ver seu orgulho se transforma pela vida A sua arrogância vira recaída Vai sentir no peito um âmbito que não mata Vai machucar mais do que qualquer ferida E aí onde você vai perceber E que com amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Ai, ai, ai Agora é tarde pra ter recaída Ai, ai, ai Infelizmente vai ter que entender O tempo passou pra você E que com amor não se brinca Ai, 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 ai Você perdeu o amor da sua vida Que vai, que vai, que vai Agora é tarde pra ter recaída Ai, ai, ai Infelizmente vai ter que entender Eu tentou passar pra você Forró da esquerda Vai, vai Vai, vai Forró da esquerda Alguém Aceita que o esquerda chegou Grava tudo Grava aí, Regis C10 Regis Produções Olha o cabeça, Produções Bom, que é isso aí Vou, vai Botava tudo Com o topo Acreditar que era sério Essa paixão Mas de uma hora pra outra Você passou o gol Mas o gol No coração Não dá mais Aceitar Você Me bola É de repente Você pode Eita forró da esquerda Eu descei Me levar Eita forró da esquerda Eita forró da esquerda Do seu apartamento Bebendo com suas amigas Eita forró da esquerda Logo me leva Olha o Junão Junão já tá alegre aí César e Fábio Da Publicita Publicita Ei, ei Opa Tudo Muito Bom Acreditar Que era sério Essa paixão E de uma hora pra outra Você machucou Chutou Meu coração Não dá Mais Pra aceitar Você Me bola E de repente Você borde Depois me assobra Olha o Suílio Esquita Eita Vai Eu descei Me leva Pelo seu Limbo Olhar Eu tava cego Apaixonado Tava enlouquecendo Eu não sabia da cena Que tava me metendo E é verdade O que todos diziam Você é maluca Tira de visita Eu tô aqui No relento Do seu apartamento Bebendo com suas amigas E é verdade O que todos diziam Você é maluca Pira de visita Eu tô aqui No relento Do seu apartamento Bebendo com suas amigas Só vai bebendo Eita Forrozão Oh Oh Aceita Que esquenta Chegou Olha a pressão Vai Eu vou mandando e você vai obedecendo Eu vou mandando e você vai obedecendo Descendo 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 E olha o bem Descendo Vai Olha o paletão O Nenê O Nenê Bota Isso aí Rasga Aí Lobe CD Alex Victor Asa Produção O Neta Tá gritando Grave Empurrando Tudo O médio Instalando O Paca Não é Absurdo Ela se envolve Com o som Do matidão Te amarra Na qualidade Do som Do forrozão E nem se Lega Toma Gata Pira E vem Pra cima De fiore Estada Ela só Quer curtir A vida Toda Saia De Ela Para De Dançar Tá Hipnotizada Vai Fazer O que Eu Mandar Eu vou Mandando E você Vai O Bên Extinto Eu vou Mandando E você Vai O Bên Eu digo Assim Vai Descendo 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 O Bên Eu digo Assim Descendo 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 O Descendo Descendo Ei, vai, forró de esquenta ao vivo, meu amigo Júlio E Jaime lá do Bacabal estourado Bonita tá gritando, médium esforrando tudo Davi estalando, bacadão é absurdo Ela se envolve com o som do batidão Se amarra na qualidade do som do forroso E vê se rega pão, bagata, pira e vem pra cima E prioriçada, ela só quer curtir a vida Toda sonhadinha, ela não para de dançar Tá hipnotizada, vai fazer o que eu mandar Eu vou mandando e você vai ao pé descendo Eu vou mandando e você vai ao pé Eu digo assim Descendo, tu, 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 tu Descendo, descendo, descendo Descendo e ao pé, descendo Descendo, descendo Descendo e ao pé, descendo Vai descendo, vai descendo E vai descendo, vai descendo E descendo e ao pé, descendo Descendo e descendo Eu tô mandando Desce, desce, desce Vai, vai Vou rodo esquenta, ouvindo aí Oh, 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 oh Senta aqui, esquenta, chegou Só vai bebendo Bota o braço Roda esquenta Olha só, beiro metalúrgica Demi no cálcio Rogério, querido Vai, cabelo, valeu Onde você diz Oh, oh, oh Novinha, eu quero te ver contente Não abandona O lance da gente E não é limpa, confeta E não é limpa, confeta Do tem moral Vem aqui em casa Pra sentar, pra sentar Pra sentar, pra sentar Pra sentar no lado E pra sentar Pra sentar Pra sentar no lado E pra sentar Pra sentar Pra sentar Ei, vai Vem cá Bora, Cé Maria Cé Maria de Pio 12 com a gente aí Joel do Céu e Bim Bacabeira, Céu e Bim Oh, oh, oh Novinha, eu quero te ver contente Não abandona O lance da gente E não é limpa, confeta Do tem moral Vem aqui na favela Pra sentar Oh, oh, oh Novinha, eu quero te ver contente Não abandona O lance da gente E não é limpa, confeta Do tem moral Vem aqui em casa Pra sentar Pra sentar, pra sentar Pra sentar Que? Pra sentar, pra sentar Pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar Pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar Pra sentar Ei Forró de esquenta ao vivo aí Só vai bebendo SC10 Bota a pressão Bota a batida aí Forró de esquenta ao vivo aí Licença Cristina Secretaria de Cultura De Poção de Pedras Raimundo Lourinho de Pedra A dança é envolvente Tem quem vai ficar parado É um hit novo Mas tocado no pedaço Dança porra Pega mesmo Pro tal bom vamos Ballança-Balaça Só toca o solo Meu corpo Entrou na dança Balança, balança, balança 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 Bom balança é muito bom É tão fácil de atender É só entrar na dança E começar a se aquecer Então vai se aquecendo Aqui na base eu vou parar E quando tanto o solo O meu corpo vai ser balança Balança, 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 balança Balança, balança, balança Olha a balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança Júnior Lourenço de Miranda Eita Projadezinho de Itaca Corumirinha Eita, forrozão Comigo Balança é muito bom É tão fácil de aprender É só entrar na dança e começar a se aquecer E com a base é crescendo Que na base eu vou parar E quando tanto o solo O meu corpo vai ser balança Balança, 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 balança Balança, balança, balança Olha a balança, balança, balança Balança, balança, balança Sucesso! Forró da esquenta Vai, Paulo Moral Rasga aí Forró da esquenta DJ Barrinha Lundicepias Testa-feira rotineira Eu e meu parceiro Tô zap, zap, doco Olá, propósito e recusado Com esse cama box Tem o sexo do lado Eu vou baixo e eu vou cima Tô com o chibi e eu vou lá Senta a porra, vai E senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai Senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai Senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai Senta! André da Marcia Meu filho de Parai, Bruno Chico, pade de Formosa Serra Negra Suré, meu rei! Testa-feira rotineira Eu e meu parceiro Tô zap, zap, doco Olha o esse cama box E o sexo do lado Tô com o baixo e eu vou cima Tô com o chibi Vai, senta a porra, vai E senta a porra, vai, caralho Senta, 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 vai E senta a porra, vai Senta a porra, vai, caralho Senta a porra, vai, caralho Senta, senta, senta Sucesso, horror, esquenta Só dá, bebe Sucesso, horror, esquenta Olha o paredão General de Santa Rita Eita! Chileno de Santa Rita Mercadoria Olha o paredão De onde o Glória de São Luís Carretinho do Pepe Toca aí, Pepe Todo mundo diz Que os olhos vão ver E tá tranquilo, tá de boa O coração não sente E todo mundo diz Por que que eu tô aqui no bar Tendendo, sonhando E se eu me matando Eu tô me acabando Pensando na gente Sentindo, se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De três irmãos até bastou Porque foi agora Me diz o que eu vou fazer agora Valeu, eu vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô morrendo E eu tô morrendo, querendo, sofrendo Eu tô te chamando Gritando o seu nome Não tá me escutando Ainda tô lá que volta logo pra mim E volta logo pra mim Eu disse Todo mundo diz Que os olhos vão ver E tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz Por que que eu tô aqui no bar Tendendo, sonhando O senhor me matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De três irmãos até bastou Porque foi agora Me diz o que eu vou fazer agora Eu vou morar no bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar E eu tô morrendo, querendo, sofrendo Não tá me escutando Eu tô te chamando Cantando o seu nome E tá todo aqui Volta logo pra mim E volta logo pra mim Vai, vai, vai Bora, TJ Xande, Almarati Na grande surpresa do Maranhão TJ Lino Oi, Tidê Lino Forrada esquenta Ao vivo Vai, 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 vai Olha o sucesso Dênis, Mendes e toda a galera da TV Rio Flores E presidente do Ucra Faz o amor Onde você diz Já fiz moto de moto é um seta em cima do banco As mim em cima de mim O vestido levantando Fiz moto de moto é um seta em cima do banco As mim em cima de mim O vestido levantando Ela falou que ela é foda Que é muito experiente Vai tomar de costas Eu disse, vai tomar de frente Ela falou que ela é foda É experiente Vai tomar de costas Vai Eu disse, vai tomar de costas Vai tomar de frente Vai tomar de costas Vai tomar de frente Vai tomar de costas Vai tomar de frente Vai Um Um Go TJ Tionato da 94 A firma de São Tires Valeu Para de louco Caminhão super top Meu amigo de louco Já fiz moto de moto é um seta em cima do banco As mim em cima de mim O vestido levantando Fiz moto de moto é um seta em cima do banco Ali eles são can Economic O vestido como O vestido do banco é um seta em cima do banco O� O vestido importante é um seta em cima do banco Vai tomar de frente, vai tomar de costas Vai tomar de frente, vai tomar de costas Vai tomar de frente, vai tomar de costas Isso é forró de esquenta ao vivo A pegada mais gostosa do meu será Ao vivo Toma aqui, toma aqui, toma, toma Bora, Paulo Maral, Mercadorias Oi, tudo bem? Como te vê? A gente ficou o coração todo ali pra esquecer Desculpa que você tá, só vem te falar Vou apelar pra você, se você não quiser, você não tem que aceitar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada Me dá outro gosto, peça a sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim, foi pra mim, igual nós dois não tem Se reclamar, você vai casar também, com comunhão que vem Meu coração é seu, o seu é meu também Vai namorar comigo sim, foi pra mim, igual nós dois não tem Se reclamar, você vai casar também, com comunhão que vem Seu coração é meu, o meu é seu também, vai namorar comigo sim Vai namorar comigo sim, foi pra mim, igual nós dois não tem Se reclamar, você vai casar também, com comunhão que vem Seu coração é meu, o meu é seu também, vai namorar comigo sim, foi pra mim, igual nós dois não tem Se reclamar, você vai casar também, com comunhão que vem Se reclamar, você vai casar também, vai namorar comigo sim, foi pra mim, igual nós dois não tem Paredão Matheus Júnior Se forró de esquenta Paredão Sound 7 Olha o Paredão do Goiô Indio Mídias Dilso Son E toda a galera de Floriano rasgando esquenta no meio do mundo aí Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco, negocinho Será que tem como a moça gritar Mas sim Eu sei que tá bom, é que as paredes tem ouvido O que era pra ser escondido A gente faz um bom, gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer imensa pro voo Enquanto o meu escândido trabalha A gente faz um bom, gostoso de novo Ó, 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 ó Olha o Niroco De Bacabal, meu patrão Também é um super top Paredão do Podim Aonde foi parar O seu juízo Enquanto o meu escândido trabalha A gente faz um bom, gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer imensa pro voo Enquanto o meu escândido trabalha A gente faz um bom, gostoso de novo Forró de escrita ao vivo aí Vai, vai, Donati Sucesso Ao vivo aí Bora, Paulo Moral, depresário E Zumbidias Estourou Você partiu meu coração Meu amor, não tem problema não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Vai, não Você partiu meu coração Vai, meu amor Não sinta pena não Agora vai sobrar então Um pedacinho pra cada esquema Vai E seu mundo, não tem dinheiro É pedir água da rancão Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Se não passou, foi prazer Quando passou, soubeu Tô na vida de soubeu Preparado pro cara Você partiu meu coração Vai Meu amor, não tem problema não Agora vai sobrar então Vai Um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho Você partiu meu coração Meu amor, não tem problema não Agora vai sobrar então Um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho pra cada esquema Vai Vai Olha, sucesso, olha a batida aí Agora vai Agora vai sobrar então Um pedacinho, um pedacinho pra cada esquema Vai E seu mundo, não tem dinheiro É pedir água da rancão Você vacilou primeiro Nosso caso acabou Se não passou, foi prazer E seu mundo, um pedacinho pra cada esquema E seu mundo, um pedacinho pra cada esquema Você partiu meu coração Meu amor, não tem problema não Agora vai sobrar então Vai Um pedacinho, um pedacinho Você partiu meu coração E meu amor, não tem problema não Agora vai sobrar então Só aquele pedacinho Vai, vai, vai 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 dar pegada, olha o swing do esquema Só vai bebendo Bora beber E é uma tá difícil Tchá, tchê Forró de esquema, ouvir, voí Olha o sucesso aí E de um índias Em nome de vodka, abraço, louva Cai que gostar, abraço, louva Do que adianta brigar Se a gente não se entende Eu te explico, mas você não compreende Não olha assim Não toque em mim O nosso amor acabou E é você Meu coração não é tapete pra você pisar Deita aí, olá Minha decisão já foi formada Eu não vou mudar Eu tô deixando pra lá Aí a sua liberdade pode aproveitar Então vai Segura na mão Que outra pessoa Se der vontade Beija na boca Tira a roupa Eu não volto atrás Então vai Não perde o seu tempo Sente seu caminho Que tá aqui pra frente Tô indo sozinho Meu coração não é tapete pra você pisar Deita aí, olá E a decisão já foi formada Eu não vou mudar Eu tô deixando pra lá Daí a sua liberdade pode aproveitar Então vai Segura na mão E outra pessoa Se derrubar Beija na boca Tira a roupa Eu não volto atrás Não perde o seu tempo Não perde o seu tempo Segui seu caminho E daqui pra frente Tô indo sozinho Nessa relação Eu já perdi Demais Vai Forró de esquenta ao vivo Eita Só vai bebendo Só vai bebendo Só vai bebendo Caipirosa Braslova Eita Coisa Forró de esquenta aí Olha o DJ Jorge Noreta de Santa Rita DJ Daniel Pires Não disserias Assim feliz pra mim Não custa caro E se você tá do lado Eu me sento tão bem Você sempre me ganha na manha E que mistério cê tem Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei de estado Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Porque te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Olha porque te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Sucesso Meu amigo Daíl Sou de canema Vai Olha o paredão Grupo forte Meu amigo Bruno Torres Galera de Bacabeira Mas ser feliz pra mim Não custa caro E se você tá do lado Eu me sento tão bem Mas você sempre me ganha na manha E que mistério cê tem Arrumei as balas Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei de estado Já tô namorando Antes de você Já te assumi pro Brasil Porque te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Vai dar porque te amo eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Sucesso aí Vai Vai forró me esquenta É o vivo Olha o Fabi da caridade Meu patrão Fabi Saudade de você Fabi, cadê você Fabi? Fá, Fá Ronaldo de Boranga Fá, Fá Olha o sucesso aí É, 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 é amor Vou te dar um som Olha o que fala do papai O que você quer É, 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 é amor Eu vou te dar um som É, 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 é Sucesso DJ Joel Rasca aí DJ Marcos Ferraz Olha o swing Forró, misquita E de brilhas Olha que papai, o que você quer É amor Frigiana, misquita, eu também quero Ai, ai, ai Olha que papai, o que você quer É amor Eu vou te dar o seu amor Cheguei em casa nascerosa Todade que me isola Todo dia eu vou te ver Oh, meu Deus nem mais nada Tô com qualquer parada Todo dia eu vou te ver Ai Fala, papai, o que você quer É amor Eu vou te dar Ai Olha que papai, o que você quer É amor Eu vou te dar o seu amor Opa! Sucesso! Forró, misquita Do Ceará, pra todo Brasil Eita, pressão! Ba, 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 ô Beico Tag O Vai, ba, 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 ba Eita, pressão! Eita, pressão! Tentar